O Gleno Alves, do PL, foi o vereador mais votado de Teófrio Ottoni para a legislatura 2025-2028. Ele foi reeleito com 2.288 votos. Fantoni Pesso e Vitor Queen conversaram com o vereador... Como é que é? 2.228, né? Eu tirei voto do vereador aí, ô Bebiano. Nossa, o Deus, ele ficou... Coloquei mais? Então tá bom, ué. 2.228 votos. Fantoni Pesso e Vitor Queen conversaram com o vereador na manhã dessa segunda-feira e vão contar detalhes. Aproveite e parabenize ele por mim aí, viu, Fantoni? Nicomé, nós estamos ao lado do vereador mais votado nas eleições de 2024, o Gleno. Gleno, como é que você conseguiu uma reeleição e ainda ser o vereador mais votado? Fantoni, primeiramente eu quero pedir até desculpa aos nossos telespectadores por conta da voz. A vitória de ontem foi muito emocionante. E dizer que o resultado da eleição é consequência do trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses quatro anos. Um trabalho voltado para fiscalização, representação da nossa população através da captação de recursos, os nossos embates na defesa dos nossos projetos na Câmara Municipal, nos projetos importantes que foram enviados pelo Executivo e que nós forçamos uma discussão mais aprofundada com a população. Nós nem sempre obtivemos êxito em atender a população no seu anseio na defesa desses projetos, porque não eram de interesse do Executivo, como, por exemplo, a remuneração dos profissionais da educação e dos profissionais da saúde. Então foram demandas importantes que nós defendemos na Câmara Municipal e que não teve uma atenção do Executivo, como também é o caso da educação especial. Então esse trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses quatro anos foi que nos gabaritou para estarmos colocando nosso nome novamente à disposição e realmente nos surpreender com essa votação histórica que nós tivemos aqui na nossa cidade de 2.228 votos. Só que agora o senhor vai ter um prefeito que é do mesmo partido do senhor. Os embates vão continuar? Exatamente. É bom destacar o seguinte, o vereador, gente, a função dele é de legislar e fiscalizar. Muita gente confunde a função do vereador como um mero despachante de luxo ou como alguém que está ali só para fazer aquilo que o prefeito manda, aquilo que o prefeito ordena. Isso não pode acontecer. E os meus eleitores, por exemplo, não aceitam esse tipo de postura e não é a postura que eu vou adotar. Então o vereador precisa ser independente para poder defender a população. Porque o vereador é a ponte da administração pública com o cidadão, do cidadão com a administração pública. Então a gente precisa ter, de certa forma, imparcialidade, isenção, para que a gente possa ter uma atuação voltada para a defesa daquilo que as pessoas precisam e necessitam. O senhor pretende disputar a presidência da Câmara? Não, não é algo que a gente está visualizando nesse momento. Nós estamos aí dentro de uma construção de um governo. A gente sabe que precisa conversar com outros partidos. Eu não tenho nenhuma vaidade em relação a ocupar a presidência da Câmara. Obviamente que tem uma participação do Executivo nessa construção. E acredito que o Marinho, juntamente com os vereadores, vão fazer uma conversa muito importante, muito interessante. Nós vamos chegar num nome de consenso para a gente fazer um bom governo. Agradecer ao vereador, o Glenn Alves, campeão de votos em 2024. Nicomédias, nós vamos ficando por aqui e acompanhando o processo de transição do governo em Teóflotone, em função do resultado dessas eleições. Com as imagens de Victor Cui e Fantônio Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio e Victor Cui. Mais uma vez, transmita o nosso abraço ao Glenn Alves pela brilhante votação. Isso é importante. A força jovem na política. Também cumprimentando nosso grande irmão, Gabriel Gusmão, que foi reeleito também. Um forte abraço. Uma boa gestão para toda a Câmara de Teóflotone. Não consegui ler todos os nomes lá dos que foram eleitos e reeleitos, mas recebam aí o meu abraço aqui. Eu que tenho um carinho muito grande pelo povo de Teóflotone, pela administração municipal e pela Câmara, que me outorgou com muito orgulho o título de cidadão teóflotonense. Isso é muito bom.